MÚSICA MÚSICA A esquerda não vai vencer E aí, pessoal? Tudo pelo voto impresso é auditável né? Chega! DIA 5 É o dia em que a gente tem que fazer pressão para os parlamentares Olá, tudo bem? Tira! Espera aí Então, pessoal, dia 5 é o dia que os parlamentares vão votar agora. A gente precisa fazer a pressão certa e correta nas redes sociais. A gente não é nada sozinho, todo mundo junto. Ok, pessoal? Agora a gente está indo lá para o caminhão nas ruas. Lá tem bastante amigo nosso que a gente vai encontrar. O Brasil é feito de gente normal, gente. O brasileiro é normal. Tá naquele brasileiro, não, que fica fazendo coisa para chamar atenção, gente. Eu estou, não. Canel, Fabião, Fabião... Ih, quando eu gaguejo. Pois a gente é de... Estamos indo na frente. Vamos lá, galera. Agora eu caminhando nas ruas. Eu vi pelo voto impresso, auditável, pela democracia, pela verdadeira democracia no Brasil. Ok? A gente vai. E aí, pessoal? Estamos indo. Eu puxaria aqui um fora-dória. Será que cabe? Ó, o caminhão da pamonha. Pamonha, pamonha. Eu vou ofender a pamonha se eu chamar de Lula. Tá ligado? É que eu parei de falar. Deixa eu respirar. Estamos indo, pessoal. Estamos indo. Agora é no caminhão do Nas Ruas. Agora já tem bastante gente. Um olho no peixe, um olho no grato. E vamos nós. Vamos pelo cantinho. Vou trazer uma buzina. E, pessoal. Licença. Olá, gente. Viu como aqui está cheio? Agora aqui já está ficando cheio. Vamos lá, gente. Acho que eu vou pelo canto. Vamos lá, gente. Cheio de brasileiro. É isso aí. Pelo voto impresso, auditável. Não sei se eu vou pela calçada. Estão vendo, né, gente? Está cheio. Está cheio. Está cheio. Vamos indo. O objetivo agora é chegar lá no caminhão das ruas. Estamos indo. Gente, quem tem marido cinegrafista? Eu tenho. E agora? E agora? Só se eu fizer um bim-bim. Vamos indo. Pretendo ver vários amigos. Eu sei que aqui em São Paulo está o Bernardo. Está o Paulo do canal Hipócritas. Acho que está todo o pessoal do canal Hipócritas. E a gente vai ver se a gente consegue falar com eles. Essa... Estou tentando chegar lá, gente. Estou tentando chegar lá, gente. Vocês estão acompanhando o Ju. Mas aquele não aí conhece... O caminhão está o Tomé Abduch. Obviamente. Isso, gente. Está tão cheio aqui. E os valores de verdade que respeitam o Caimão, que saem para a vida em sociedade. Estamos chegando. Olha, gente. Está cheia Paulista, hein? Se você está... Não veio... Considere de vir na próxima vez. Vamos chegar lá. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Pessoal nas ruas. Quase lá. Oi, tudo bem? Estou chegando, gente. No caminhão, nas ruas. Estamos indo. Está cheio. Está cheio. Nossa, gente. Está muito cheio. Vocês não têm noção de como está cheio aqui. No caminhão, nas ruas. Estou tentando, gente. Vamos ver se eu consigo chegar. Pelo menos no caminhão. Olá. Pessoal, deixa eu passar aqui. Licença, gente. Desculpa. Obrigada. Obrigada. Eu estou chegando no caminhão, nas ruas agora, pessoal. Está bem cheio. Olha, Paulista. Pessoal, você começa? Ixi. Netinho. Lembram? Não sou da época... Não sou da mesma geração, hein, gente? Não sei quem é... Não. Vamos ver se eu consigo chegar. Não sou da mesma geração, não sou da mesma geração, não sou da mesma geração. Quer dizer, estão tirando a nossa liberdade de expressão, não é isso? A gente não pode... Oh, meu Deus. Estou tentando. Estou tentando. Estamos já chegando no caminhão das ruas, pessoal. Vamos ver quem está aqui também. A Paulista está bem cheia. A gente vai poder falar sobre o voto impresso auditável. Dia 5 de... Agora, da próxima semana, os parlamentares vão... Estão do voto impresso auditável. É a única... A deputada Bia... Estão na mídia com os focos. Estão na sua cara e a sua voz sem medo para defender o voto de Paris. Vamos ver se eu chego o pessoal lá Vou pê lá Tudo bem? Obrigada, gente Não foi a música Não foi meus fãs Dinheiro da música Acho que eu tô errado, gente, pra variar Eu sempre faço opção pelo lado errado De vir assim Tamo vindo Agora eu vou ter que ir aqui Produção Vamos lá Olá Tamo chegando, gente Agora eu caminhando nas ruas Vamos ver se eu consigo agora Se é a entrada ou é a saída Nossa, gente Tô tentando ver Você consegue ver onde é a entrada, diz Vou encostar aqui perto do caminhão pra ver Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos lá, filmar Vamos lá, pessoal Vamos lá, filmar Mudaria a cabeça de qualquer pessoa no Brasil De fato A gente tá chegando, gente Vai acabar Vai acabar E pra que tenhamos liberdade Nós Temos Nossa Até pra subir o caminhão, gente Mas pra tentar subir No final Pagamos os salários Pagamos os salários Do executivo Do legislativo Do judiciário Tô gravando Essas pessoas são os nossos funcionários E Jair Bolsonaro É o único presidente do Brasil Que eu ouvi dizer Mas é, então eu vou por aqui direto O Brasil brasileiro Já se coloca assim Então, imagina Música 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 De raça Independente De opção sexual Nós queremos uma nação rica Nós queremos evolução moral Para todos os brasileiros Eu trago aqui aos senhores Um testemunho Música 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 Da educação Da paz Da saúde Para a publicidade Para fazer a sua campanha presidencial Que não alcançará nem 2% de votação Música 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 Olá pessoal, é muito legal estar aqui e vocês sabem a gente está pela justiça e também a advocacia, eu levanto junto com muitos outros advogados a bandeira da advocacia, da verdadeira advocacia e nós vamos lançar também candidatos para a OAB. Nós cansamos da OAB servir à esquerda, então eu sou uma das coordenadoras do movimento advogado pelo Brasil e nós vamos nos opor a esse pessoal que está tudo dentro do poder e não representa tanto os advogados como também o pessoal aí embaixo. Pessoal, só quero confirmar isso, a esquerda se apresenta a vocês e também eu queria agradecer demais o movimento ProArmas que vai estar junto com a gente nessa luta e também aí eu preciso dizer que a gente precisa fazer bastante pressão aos parlamentares, porque nós somos democráticos, os antidemocráticos não somos nós e a gente precisa de todo apoio e de toda pressão pelo voto auditável que vai dia 5 agora passar pela comissão. Então eu também, como creio muito em Deus, peço que Deus abençoe esse país e para que Deus abençoe as pessoas que vão poder fazer a diferença nessa semana, porque como foi pedido até pelo presidente da república, o Bolsonaro, eu só vou pedir para vocês ouvirem mais, quem quer voto auditável é isso, presta! Mais uma pergunta também, por acaso, por acaso, é internado, o Bernardo está aqui, é, mais uma perguntinha também, bem simples, mas fundamental, é, vocês estão gostando do que os ministros do STF estão fazendo? Então, a gente, assim, democraticamente, a gente tem que pedir para que o controle de constitucionalidade funcione. É um dia que eu ensarei a gente só para ver um senador da república a falar uma questão de ministro. E aí, muito pessoal, obrigada para quem não me acompanha, mas a luta aí para manifestar as coisas que garantiram os seus indivíduos direitos fundamentais e também para quem, vou pedir para vocês me ajudarem aí no meu canal, Sabera Barroso, obrigada, pessoal. Não sou candidata a nada, meu trabalho é vocês mesmo, tá bom, pessoal? Obrigada, gente!